Oi galera, já cheguei em casa, tô aqui em casa, cheguei e era quatro e meia, né? Muito legal, a cidade é muito calma, vou mostrar pra vocês. Muito bonito aqui, tô aqui na casa de Joê, muito legal, casa dele, tô aqui olhando beisebol. Que, muito legal, adorei, a filha dele saiu, né, agora, foi passear, que é a cozinha. Ai, não sei como virar, galera, aí foi mal, depois eu apresento, depois eu... Aqui é o quintal, aqui ó, o quintal, onde tem a piscina, aí ó, tomando um café. Do outro lado, tem a galera fazendo, aqui a piscina. Aqui é os vizinhos, do outro lado, aqui do lado o cara tá fazendo fotograma. Muito legal. Aqui é a cozinha, a cozinha dele, grande, americana, não é normal. Não mostra muito não, porque a galera tem o olho grande. Não quero mostrar tudo não. Lá é o quarto, né? Tem outro quarto lá. Opa, o quarto dele. Né? Não. Bom, não mostra muito não. Aqui tá descendo a escada. E vai lá pra fora. Lá fora. Aqui, ó, como a gente vê no filme, né? Aqui assim, abre aqui. Não, peraí. Tão vendo aí? Não, tá vendo não, né? Eu mostrei pra vocês como abre a porta. A porta aqui não tem fechadura, como na França. Ai, não mostra direito, peraí. Aqui, peraí. No meio tem um negocinho aqui, que a gente vira. E aqui outro. A gente faz assim. Aí a gente abre. Peraí, deixa eu ver. Ai, caramba. Acho que ela fechou a nossa. Abra. Aí abre assim, pronto. Tem aqui a frente. Realmente com tipo assim, americano, sabe? Vou mostrar pra vocês. Peraí rapidinho. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.